Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre Vocês podem cantar A vida vem em ondas como o mar No mundo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora Bom, antes de mais nada Eu gosto muito do Octopus Eu trabalhei com Octopus quando eu estava no meu fellow nos Estados Unidos Há mais de 20 anos atrás E eu achava uma das coisas mais interessantes que tinha Gosto de campo visual Quem gosta de glaucoma gosta de estudar campo visual Eu sou um engenheiro frustrado Fiz um ano de engenharia antes de fazer medicina Eu gosto da matemática que tem no campo visual Essa aula vai ser uma aula básica Mas quem gosta de campo visual Eu tinha vontade de fazer um congresso Em que se falasse só de campo visual As filigranas que tem em cada campo Eu acho muito interessante O Octopus É o campo visual da Hackstrack Ele foi feito Foi o primeiro campo visual automatizado Não foi o Humphrey o primeiro campo visual Foi o Octopus o primeiro campo visual Por uma questão de marketing Ele A ZEIS Ocupou muito o mercado americano O Hackstrack mais o mercado europeu É muito comum ter O Octopus na Europa E agora algumas cidades no Brasil Que tem uma presença forte do campo visual da Hackstrack Que é Belo Horizonte Algumas Vários centros de Belo Horizonte Alguns centros de São Paulo E agora vocês Eu vou começar de algumas coisas básicas Do que é fazer o exame E depois eu vou falar alguma visão prática minha Do que tem Eu tenho os dois aparelhos Em dois lugares diferentes Eu gosto Acho que um tem vantagem e desvantagem Em relação ao outro E a gente sempre fica viúvo De uma tecnologia Que a gente não tem mais Então eu tinha um Humphrey Quero fazer alguma coisa que o Octopus não faz Eu fico pesaroso disso O contrário é verdadeiro Tem muita coisa que o Octopus faz Que o Humphrey não faz Quando eu estou no Einstein Eu fico bravo dele não fazer Por exemplo Avaliação de progressão Para o campo visual 10-2 imacular Ou qualquer outro programa que eu tenha O Octopus faz a avaliação de progressão E o Humphrey não faz E a avaliação de progressão De uma doença que é crônica E que a evolução é que é o determinante Se o paciente está adequadamente controlado ou não Não tem informação de progressão É uma falha muito grande E a gente sabe Tanto de aula que a gente está tendo Da importância da avaliação macular No paciente com glaucoma E essa avaliação macular a gente perde E não é o 24-2C do Humphrey Que suplementa a deficiência Da avaliação de progressão De um 10-2 que a gente tem no Humphrey Existe uma Vou começar O primeiro slide que tem Eu tinha separado aqui Ele está meio até fora um pouco de contexto Mas acho que é interessante Existe em glaucoma Uma doença que caminha junto com outras doenças Principalmente maculares E não é incomum a gente pegar o paciente Que tem um déficit visual central E a gente tem que acompanhar o paciente com glaucoma também E quando o paciente encosta a cabeça no aparelho É isso daqui que ele vai enxergar Ele vai enxergar uma cruzinha E que ele tem que enxergar na cruzinha Eu gosto de deixar esse aqui É o standard É o que eu coloco mais Tem a opção de colocar um pontinho Ou uma circunferência No Humphrey A gente fala da mira em diamante Quando o paciente tem uma deficiência visual importante No paciente com DMRI Essa cruz Que é o padrão do Octopus Ela é suficiente Para a enorme maioria dos pacientes Mesmo aqueles que tem um déficit visual central De manter uma fixação Agora esse daqui que é o ring Que faz às vezes do diamante que a gente tem A mira diamante que a gente tem no Humphrey Você tem o diamante pequeno E o diamante grande no Humphrey No Octopus a gente tem Mas assim, sinceramente Mesmo os pacientes com DMRI Esse é cruz Porque ela tem uma área grande E o paciente pode olhar no centro dessa cruz Ela é suficiente para pegar as alterações maculares E o que a gente tem também de interessante no Octopus E que o Humphrey novo A versão mais nova Também tem Que é um eye tracking Para você conseguir controlar melhor E não gastar estímulo Não mandar estímulo na hora que o paciente não está vendo Ou na hora que ele está vendo para o lugar errado Então o que faz pausar o exame E a gente não gastar o tempo do paciente E nem o nosso Na hora que ele está piscando Se o aparelho não reconhece o reflexo A corneana E a... Perdão Não reconhece a pupila Ele... Porque a pálpebra fechou Ele vai ter uma... Ele vai parar Ele não vai mostrar estímulo Se o paciente está mal colocado No caso do... 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 Se ele não está E no 900 também Mas se ele não está colocando a testa na posição Ele tirou a testa Vai pausar, né? Outra coisa que vai pausar A gente tem uma... Alguns movimentos Que são movimentos rápidos Involuntários, né? Que quando ele passa Em determinada amplitude Ele também vai pausar, tá? E se o paciente ele tem... Está olhando para alguma outra posição Ou procurou o estímulo Qualquer que seja Por a mudança da posição da pupila Ele também vai parar Qual que é a vantagem disso daqui? Você praticamente não tem perda de fixação Certo? É muito difícil você ter uma perda de fixação Porque simplesmente ele não vai colocar O estímulo Quando você não está olhando para o lugar certo, né? Isso é... A enorme maioria dos ranfres que a gente tem Ela não tem essa tecnologia O ranfre atual, o mais top Ele tem essa tecnologia também Só que é engraçado Isso daqui a gente tem Há mais de 10 anos com octopos E qualquer octopos Qualquer octopos atual que eu falo Que é o 600 ou o 900, né? Vou ver aqui As estratégias Eu vou fazer uma coisa resumida Que tem muito assunto nessa aula, tá? Estratégia Você tem a normal A dynamic E a top A normal a gente não usa A normal era o full threshold Que a gente tem no ranfre A dynamic ela equivale ao cita A standard E o top equivale ao cita fast Deixa eu tirar essa daqui Como estou enxergando direito Ao cita fast Então a... Também tem uma coisa Que está me atrapalhando a visão Deixa eu voltar aqui um pouquinho Existe Quando a gente está fazendo Campo Isol Existe sempre um dilema Entre a quantidade da informação E a qualidade da informação As pessoas mais novas Não conhecem Mas tinha um programa antigo No ranfre Que chamava 31 Além do 32 O que era o 31? A gente sabe que o 32 E o 24-2 Eles Os estímulos andam De 6 a 6 graus E pulam a linha mediana O 32 É de 6 a 6 graus Pegando a linha mediana Ou seja Se você fizesse Um 31 e o 32 Você teria um superfield Andando de 3 em 3 graus Isso com full threshold Não era a versão cita E o paciente assim Confessava o que você quisesse Que a quantidade de informação Ela acabava em prejuízo Pela qualidade da informação Pela fadiga do paciente E as pessoas deixaram De fazer isso Então tem muita gente Por exemplo O Felício O Felício é uma das pessoas Que mais sabe glaucoma Dessa é o melhor glaucomatólogo Brasileiro atualmente Porque ele não tem a sou bêbado Que a gente vê às vezes Em alguns glaucomatólogos Ele gosta de mesclar E alguns pacientes Ele faz a dinâmica Outros pacientes Ele faz o top O top Ele tem a vantagem De ser muito rápido 2 a 4 minutos E você pode Eu gosto da top Eu faço praticamente top Em quase todos os pacientes Qual que é a vantagem dele Eu gosto de fazer A avaliação central também Então muitas vezes O paciente vai pro consultório Ele faz O programa G Aí ele descansa um pouco Aí ele faz o programa Macular ou 10-2 Isso daí é excepcional Porque eu tenho Todas as informações Que eu quero ali O dynamic O paciente teria que voltar Em dois dias Que ele não consegue fazer Um programa G E um programa 10-2 Com a versão dynamic Nessa Numa mesma manhã Então eu acabo Eu tenho metade Dos meus pacientes São de fora de São Paulo E eu acabo fazendo Praticamente top Para todos os pacientes Nada errado Se você queira fazer O dynamic Ou nada errado Que você também Queira fazer o top Em todos os pacientes Você vai ter algum prejuízo No top Eu vou mostrar aqui Aqui o mesmo paciente Com o mesmo defeito Fazendo no normal 10 a 12 Intermináveis minutos O dynamic Andando de 6 a 8 minutos Mais ou menos E o top De 2 a 4 minutos Para mim não tem Não tem preço Um exame Ser feito Nessa velocidade E quando o paciente Ele faz Esse exame Ele Até aquele paciente Mais resistente Com o campo visual Ele admite Olha Realmente É bem melhor Quando você vai olhar A extensão do dano Quando você faz o top Ela é menor Quando você faz No dynamic E você deve levar Isso em consideração Outra coisa Que é importante É Dynamic Só faz avaliação De progressão Com o dynamic Top Só faz com o top E isso é verdadeiro Para qualquer coisa Para você fazer Uma avaliação De progressão Tem que ser Com a mesma estratégia Senão você Não vai conseguir Comparar exames Ele vai até comparar Você tem assim 10 exames do paciente 5 com o dynamic E 5 com o top Você vai comparar Dynamic Dynamic Top com o top Aí o normal Acho que ninguém faz O normal Ele é bem bacana A ideia do normal Mas ninguém faz Para quem quiser Entender como é feito Cada um deles O livro Que vocês recebem E que tem online De graça Todo mundo pode baixar Da Hagstride Ele é até ruim Da aula De Octopus Porque o livro Ele é tão bem feito Que você não tem jeito Muito de fugir dele E qualquer um Que estiver fazendo o campo Eu acho Eu aconselho Que leia Esse livro Que dá para ler Numa sentada E que vai entender Muito dos recursos Que a gente tem Com esse aparelho Falando agora Sobre ler O campo visual Em si Ele tem Uma lógica Muito simples E que também Lembra Mais ou menos O que o Humphrey Mostra Ele tem Um banco normativo Certo? Dele Próprio dele E aí tem O resultado Do que o paciente Avaliou Então O que vai apresentar Na primeira No canto superior esquerdo Eu vou mostrar depois Um campo só completo É a medida Que o paciente teve Vamos lembrar Que medida Isso é uma coisa Uma dúvida Que muita gente tem Decibel Ela não é uma unidade Como metro Como hora Como minuto Como quilômetro Decibel É uma unidade De atenuação Isso é uma coisa Importante Por isso que o decibel Do octopos É diferente Do decibel Do Humphrey Porque é a unidade De atenuação Em cima Da luz Mais intensa Que o campo Produz Então se você tem Por exemplo Uma unidade De O Humphrey Acho que é 10 mil Apostilbes Apostilbes Unidade de Luminância Mesmo E acho que o octopos É 4 mil Então assim O zero Decibel Quer dizer Que toda a luz Que está passando No Humphrey É 10 mil Apostilbes No octopos É 4 mil Apostilbes Acho que esses São os valores Então assim O zero de um É diferente Do zero do outro Porque o máximo De um É diferente Do máximo Do outro Então quando você Entende que Decibel Unidade De atenuação Você começa a entender Melhor como as coisas Funcionam Para a representação Quando você tem Zero De 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 sensibilidade O escotoma Absoluto É representado Com um quadrado Preto Para não ficar Poluindo E você já sabe Onde é que está O Como é que fala A sensibilidade O escotoma Absoluto Qual que é a importância Disso daqui Aqui Quando você coloca No item Values Que são as medidas Brutas Do campo visual Que você também Tem no Humphrey Esse quadrado Aqui não é Probabilidade Porque no gráfico De baixo Também tem quadrado No gráfico De baixo É probabilidade No gráfico De cima Ele significa Defeito absoluto Que é para não Poluir Certo Isso aí é uma coisa Que as pessoas Podem confundir Isso daqui Nesse caso Específico Não é Probabilidade E aqui É uma coisa Que a gente Tem o gráfico De comparação O comparison O que ele é O banco de dados Menos a medida Que foi vista Certo Então no comparison Que equivale Ao total deviation Representa a diferença Entre os valores Achados em cada ponto Com a média Esperada para a faixa etária Ou seja Com o banco de dados Então eu tenho aqui Por exemplo Que está em evidência Aqui O ponto De 29 De sensibilidade Ele foi percebido Como 19 No gráfico De valores E na comparação Seria 29 9 menos 19 Você teria 10 Então o comparisons Que ele vai te dar Que vai dar a ideia Do total deviation Ele é A ideia Da diferença Entre o valor Medido E o valor Do banco de dados E aqui E aqui Diferente O ranfri A gente tem Um sinal De mais Quando ele é Normal Com a intenção Também De não poluir O gráfico E aqui Continua sendo O quadradinho Preto Ele se mantém Aqui como Região De Sem sensibilidade Aqui uma coisa Importante Toda vez que você Vai fazer Campo visual Uma vantagem Que tem também Octopus É o iSuite Que você consegue Abrir de qualquer Computador O campo visual Mas se ele está Impresso É importante Sempre você Identificar Eu tirei o nome Do paciente Lógico Aqui né Mas assim Você nunca Correu risco Às vezes Num atendimento Muito animado E não é tão Incomum Isso acontecer Você está Olhando o campo Visual De um paciente E está De frente De você Outro paciente Então Isso também No iSuite É fácil Acontecer Porque Eventualmente Você não mudou A tela E está Vendo o exame De outro paciente Então Sempre fazer A medida De obsessivo Como possível Conferir a idade Ver se entrou Com os dados Corretos Que o banco Normativo Ele deriva De uma De uma Correção Para a idade Se você Está vendo O paciente Que você Está interpretando O grayscale Esse grayscale Que vem do Values Ele não tem Muito valor A gente não Usa tanto ele A gente usa O grayscale Do comparison O grayscale Que não é grayscale É colorido Talvez a única coisa Que seja Meio Esquisita Mesmo Do octopus Em relação A Humphrey É esse gráfico Mas Basta você Mudar a formatação E ele vai fazer Um grayscale De verdade Coisas importantes Todo glocomatólogo Sabe Que grayscale Tem valor Nenhum A gente não Olha A nada Pelo grayscale É até interessante Quando alguém Vai te mostrar Algum caso Lá E começa A fazer Muita discussão Em cima Do grayscale Do Humphrey Você sabe Que o cara Não é muito Glucomatólogo Que não é lá Que a gente Vai olhar Embaixo Vai estar Escrito A metodologia Que foi usada O programa O G Que a gente Vai comentar O parâmetro Que foi feito Isso aqui é fixo Você não vai mudar A não ser no 900 E aqui você tem Catch trials Que é o falso positivo E o falso negativo E o RF Lá na frente Que tem aqui em evidência Com a setinha É o Rehabilitation factor Que é a média Entre o falso positivo E o falso negativo O tamanho da pupila E tudo E a refração Do paciente Bom E aí o que você vai ter No final das contas Você vai ter O gráfico O gráfico de comparação Que é aquilo que seria Os valores medidos Menos o banco de dados O grayscale Da comparação E aí sim Você vai ter A probabilidade Certo Com o mesmo padrão Do Humphrey De alteração Em cada ponto Agora O que é mais interessante Que eu acho Que tem no Octopus E que não tem no Humphrey É a avaliação Por cluster Onde você tem Às vezes Olha que coisa interessante Às vezes Você tem Pequenas alterações Eu acho que eu tenho Exemplo disso aqui Pequenas alterações Que elas não chegam A ser Significantes Em relação Ao banco de dados De indivíduos normais Só que Várias pequenas alterações Que não são muito Significantes Num cluster Que é Esses clusters Eles vêm De estudos Mostrando padrão De morte De célula ganglionar Retiniana Então às vezes Ela não chegou Muito A ter uma depressão Mas o fato De ter Muito Dessa diminuição De sensibilidade leve Num determinado cluster Ele vai ser significativo Eventualmente Antes de aparecer No gráfico De probabilidade Certo Então existe Isso já está Muito bem estudado Uma das características Do glaucoma É essa morte Nesse cluster E ele além De mostrar Os dados Naquele corte Transversal De como está A alteração Do cluster Ele faz A avaliação De progressão Pro cluster Que a gente sabe Que no glaucoma Você pode Aparecer lesões Novas Mas o mais comum É acontecer Um aumento Da extensão E da profundidade De uma lesão Que já existe Então esses clusters Eles são super importantes E a gente consegue Ter muita informação E a gente usa muito Aponto Isso é mais sensível Do que As avaliações Que a gente Outras avaliações Que a gente faz Inclusive a gente Tem que confirmar Como qualquer campo Isso é uma coisa importante Vocês não podem ter Uma complacência Com o Hanford E uma exigência Com o Octopus As duas máquinas Elas são Máquinas Para fazer Teste psicofísico E teste psicofísico Existe uma variabilidade Razoável De paciente Para paciente De fadiga Que o paciente Pode ter Efeito de aprendizado Que o paciente Pode ter E progressão De campo visual Progressão De dano Locomatoso Ela deve ser Confirmada Em outros exames E ela só É verdadeira Se ela acontecer Na mesma região Com uma extensão Parecida Que tinha Então Viu que progrediu Uma coisa Que a gente faz Muito Por exemplo Progrediu O olho esquerdo E foi o segundo Olho testado A gente pede Para o paciente Voltar E repete A partir Do olho Que progrediu Para fugir Um pouco Do efeito De fadiga E aqui O que a gente Vai ter Encontrar No gráfico Depois O gráfico Numérico Da comparação E o que Que faz Assim como A gente tem O total deviation E o pattern deviation Octopus A mesma coisa Aqui a gente tem O total deviation Aqui a gente tem O pattern deviation O pattern deviation Ele faz A correção Por opacidade Ele usa Baby curve Para fazer A correção Por opacidade Diferente do Hanfrey Que pega o sétimo Ponto de sensibilidade E muda um ponto De corte Na prática É igualzinho Então aqui a gente Tem a esquerda O campo visual E aqui um paciente Que não tem Nenhuma opacidade Quando a gente tem O probability O correct probability Igual Ou muito parecido Significa que é um paciente Que essa lesão Deriva provavelmente Só de glaucoma Sem nenhuma A alteração De opacidade Envolvida Então na prática O que você Não muda nada Em relação ao Hanfrey Aqui Tá E assim Aqueles Que tem uma paixão Incondicional pelo Hanfrey Ele pode imprimir O Octopus No padrão Hanfrey Que aí não vai mudar Eu acho Eu fiz isso Just for fun No começo Eu tenho uma clínica Que não atende Para fora Eu não faço Muito exame Que alguém Me pede Faz esse exame Campos Lá no Augusto Não tenho muito isso No Einstein Até tem um pouco Mas no Einstein Hanfrey Os pouquíssimos pacientes Que eu preciso Me comunicar Com alguém Que eu não sei Se ele sabe Interpretar O Octopus Eu imprimo No padrão HFA E aí Vá com Deus Igualzinho Hanfrey Né Aqui Para mostrar O que a gente Vai ver Que eu acho Muito bacana Mostrando aqui Um defeito localizado O paciente Ele tem Aqui na Correct Comparsons Ele tem um Degrau nasal Aqui E aqui Onde tem A avaliação Por cluster O cluster Para central Aqui Que é o que mais Aparece O degrau nasal É o cluster Que está mais Significativo E o cluster Assim O cluster Também Ele tem Cluster Com correção Para opacidade Que é o Correct Cluster Analysis E o cluster Sem avaliação Para opacidade A Heloísa Eu lembro Que ela gosta De fazer avaliação Do cluster Sem avaliação Para opacidade Por conta De alguns estudos Que mostram Que ele pode ser Mais vantajoso Agora eu acho Que faz muito mais sentido Fazer o cluster Com correção Para opacidade Que aí você tem Uma noção Você tira O que é Diminuição difusa De sensibilidade Bom Isso daqui É uma coisa Muito importante Que o Humphrey Não tem E é importante Para vocês entenderem Parte dos Parâmetros Que o Octopus Usa Ele lembra Um pouquinho Que o Boxplot A informação Que o Boxplot Dá Quem está acostumado Com o Humphrey Ele dá uma ideia Em parte Que o Boxplot Dá O que ele faz? Aqui nesse gráfico Nessa curva Aqui que chama Baby Curve Ou curva de defeito Ele pega O ponto de maior sensibilidade E o ponto de pior sensibilidade E ele vai andando Aqui em ordem decrescente Do ponto pior Do ponto melhor Para o ponto pior De sensibilidade E aqui ele tem O intervalo de normalidade Como é a apresentação Da curva normal Com intervalo Aqui de confiança De 95% Tá Então Isso daqui Vai mostrar Que existe Uma dimissão Global Da sensibilidade Com alguns pontos Mais deprimidos Aqui Aquela Quando você tem Uma curva Que deriva Só de opacidade Dimissão difusa De sensibilidade Você vai ter Uma depressão Dessa curva Inteirinha Mas com a mesma Morfologia Da curva normal Quando você tem A mesma morfologia E de repente Ela desaba Isso significa Que o paciente Ele tem Uma diminuição Difusa Da sensibilidade Mas com alguns pontos Com uma diminuição Acentuada De sensibilidade Então aqui Resumindo O que eu falei Daquela curva Isso aqui seria O normal Isso aqui seria A curva de um paciente Com catarata Ou seja A mesma morfologia Só que Deprimido Para cá E aqui A gente tem Um paciente Com defeito Localizado Ou seja A parte da curva Está normal E de repente Ela desaba Para cá Isso aqui Você pode ter Um escotão Marqueado superior Teriam esse tipo De padrão Aqui E tem aquele paciente Com catarata E glaucoma Que parte Aqui Está Com a mesma Morfologia Do normal Só que Deprimido E de repente Tudo desaba Para cá Mostrando Que é defeito Local Mas também Tem uma alteração Difusa De sensibilidade A avaliação Para o cluster E aproveitando Aqui Uma coisa Que tem O octopos Ele tem Esses pontos Centrais Eu só uso O programa G Minto Tem alguns pacientes Que eu usei O 24 Porque O paciente Tinha feito Vários 24 2 No passado E eu mantive Para efeito De comparação Mas assim O paciente novo Que chega na clínica Eles todos Fazem o programa G Por quê? Porque ele tem Uma densidade maior De pontos centrais Essa densidade maior De pontos centrais Ela Ela inclusive Por causa disso Parte dos cálculos Dos índices globais Diferem do Hanfrey Do octopos Por conta disso O Hanfrey Ele faz Toda medida Que ele faz O MD Ele tem uma Correção Para excentricidade Ou seja Quanto mais central O ponto Mais importante Ele é No caso Do octopos Porque ele tem Mais pontos centrais Os parâmetros Globais Eles não fazem Correção Para excentricidade Tá? Bom Voltando aqui Em cima Do gráfico De comparação Ele faz Avaliação Por cluster Que pega Essas Essas áreas Em que a gente Já sabe Por conta de estudos De padrão De morte De célula milionária Retiniana A gente conseguiu Dividir esses Dez clusters Tem mais clusters Inclusive Mas ele faz Essa divisão De dez clusters Em que a gente Consegue fazer Uma avaliação Mais racional Do grupo De perda Do que Simplesmente Olhar Dois pontos Adjacentes E tudo Uma coisa bacana Que tem no octopos E que eu nunca Entendi Por que isso não tinha Nos outros campos visuais E é recente No octopos Tem mais ou menos Um ano Não tem nem um ano Então o octopos Ele já faz Duas classificações De campo Visual A de Bruzine Que deriva Só de índices Globais Praticamente Foi feito Para o Humphrey Em MD E PSD Mas ela tem O equivalente Para o octopos E a do Rodas Perich Que faz Para Que também Tem trocentos Parâmetros Diferentes Que sinceramente Eu só guardo Esses parâmetros Quando eu tenho Que fazer algum Projeto de pesquisa Eu estou classificando O campo visual Senão eu tenho Uma certa dificuldade E o que existe De diferença básica Entre os dois É que O Bruzine Por ser índice Globais Se o paciente Tem um defeito Central importante Ele não vai Ele não vai Levar isso Em consideração Enquanto O do Rodas Perich Ele vai levar Isso em consideração Aqui É como Os clusters São montados Para o programa G Para o 32 E para o 24.2 Então mesmo Sendo 24.2 E 32 Ele faz A avaliação Para o cluster Porque ele não faz A comparação Para programas Diferentes Outra coisa Que ele faz É o gráfico polar Aí Nesse caso É uma Uma coisa Que o Humphrey Não faz Isso tem Uma certa utilidade Não é tão intuitivo Assim Porque ele pega Onde vai ser A alteração Como se fosse Uma Pontwise regression Ele vai fazer Uma avaliação A Ponto a ponto Disso daqui Desse Desse ponto de sensibilidade Para o campo visual Então quando a gente Olha o gráfico polar Você tem que olhar Como se estivesse Olhando o nervo óptico Não como se estivesse Olhando o campo visual Porque aqui Desrespeito Aqui ó Inferior Superior Temporal E nasal Então esse ponto aqui Que seria no campo visual Não inferior Mas superior Aqui no gráfico polar É como se fosse Um gráfico E tudo que ele chama De estrutura Função Ele faz a apresentação Do que você viria No nervo óptico Aquele ponto correspondente Aqui é essa Mesma explicação Comentar agora Sobre os índices globais O Mean sensitivity Que é o MS É a média aritmética Dos limiares De sensibilidade Visto na representação Do gráfico Dos values Então isso daqui Não tem nenhuma Isso aqui é A média Do que você vai encontrar Naqueles valores brutos O MS O mean defect Que esse é o dado Importante que a gente tem Veja bem Ele também chama MD Só que não é Mean deviation É mean defect Por isso que é um pouco Diferente É a média aritmética Do que você vai encontrar No comparison Aí o comparison Lembrar que é O banco normativo Menos a sensibilidade Encontrada Sem correção Precentricidade Como você vê No Humphrey Tá Aí tem uma coisa Interessante Isso não tem muito sentido A raiz quadrada Da variância É o desvio padrão Tá Mas por algum motivo Que eu não entendo Em vez deles escreverem Desvio padrão Que eu acho que é Por conta do Coisa comercial Porque o Humphrey Ele tem o PSD A pattern standard deviation Esse standard deviation Talvez não possa ser usado Aqui Então eles usam Square root of loss Of variance Então a raiz quadrada Da perda Da variância E aqui Basicamente É o desvio padrão Dos defeitos Encontrados Que dá a ideia Da amplitude De variação Dos pontos Então o SLV Ele vai te dar A mesma informação Que o PSD Tá E o CSLV Ele é corrigido Pela flutuação Que o campo visual Tem Tá Então olha aqui Nesse exemplo Colocando A amplitude De variação Aqui Para um paciente Com o mesmo MD De 6.3 Aqui O mean defect 6.3 Ou 6.5 Ou seja Praticamente semelhantes Por conta De uma amplitude De variação Muito grande Desse daqui Ele vai ter Um SLV Muito aumentado Em relação A esse daqui Que é um Padrão normal A gente sabe Que quando você tem Um desvio padrão Muito alto Ou variância Que vai dar A mesma ideia Significa Uma amplitude De variação Maior Então se o paciente Ele tem Campo visual Todo normal Mas ele tem Uma placa de córeo E um escotomo absoluto Naquela região Uma região Com vários Escotomos absolutos Ele vai ter Um desvio padrão Muito alterado Ou seja Ele vai ter Um PSD Muito alterado Ele também vai ter Um SLV Muito alterado E às vezes Sem alterar Tanto a média Dos pontos O diffuse defect É uma coisa Bem interessante Por isso que eu estou falando Quem quiser Aprender o octopos Vale a pena Entender Como essa curva Funciona Você não vai conseguir Entender Porque muitos Dos índices globais Eles derivam Da curva de defeito Tá E parte da avaliação De progressão Vem desses índices globais Então se você não entender isso Você vai ter uma certa Dificuldade para entender Embora você vai ver lá Que ele quebra seu galho Ele usa outros índices globais Você não precisa entender Muito isso daqui Vai dar uma informação parecida Tá Então voltando aqui A curva de defeito Pega esse paciente aqui O diffuse defect Ele testa O desvio da curva Num percentil 20 a 27 Que no caso O programa G Ele está entre o ranking 12 e 16 aqui Então pega esse ponto daqui E mede o tanto Que ele está afastado Por quê? Porque isso aqui é um meio começo Do campo visual E é assim Ele vai te dar uma ideia Nesse intervalo aqui Quão afastado Quão deprimido Essa curva está Do padrão de curva normal Fugindo dos defeitos localizados Tá Então O diffuse defect aqui Vai me dar essa ideia Então o paciente Com catarata Mesmo que ele não tenha Isso daqui Porque ele não leva Em consideração essa parte Então se essa Se aqui estivesse Margeando aqui A região inferior Só com catarata Ou se ele tivesse Como esse daqui Uma diminuição difusa Nessa região E aí de repente Cai tudo pra cá Seria o mesmo Diffuse defect Ou DD aqui E que você teria O quão afastado Essa região Esse pedacinho Da curva Tá Da curva de normalidade E dar uma ideia De defeito difuso E o local defect Também deriva Da curva de defeito E a média dos defeitos Encontrados Entre o perceptil 14 e 54 Nessa região aqui Você vai ter as alterações De defeito localizado A média dessa região Que vai me dar A ideia do local defect Aí é só Isso aqui eu já comentei Mas aqui era o exemplo Que eu falei Que eu ia ter depois São pacientes Que tem Só dois pontos Levemente alterados Só que Os pontos adjacentes Que estão como normais Não são exatamente normais Então você vai ter Um cluster Que é significativamente Alterado Numa região Que é patologicamente Importante Pro glaucoma Um escotomarqueado Superior Certo Que você não interpretaria Aqui no gráfico De probabilidades Como uma coisa Muito importante Embora sejam Dois pontos adjacentes A significância Não é tão importante Assim Mas na verdade O que esse gráfico Está querendo falar Que outros pontos Aqui Eles também estão O conjunto de pontos Alterados Eles isoladamente Eles são normais Mas o conjunto de pontos Eles estão todos Deprimidos nessa região E ele é significativamente Alterado E ele dá Alteração Por cluster Isso aqui é muito sensível A alteração Por cluster Ela deve ser repetida Para ter certeza Que está ok Progressão Progressão É razoavelmente Intuitivo Você vai ter Os símbolos De 1% De chance De progressão O triângulo De vértice Para baixo Cheio 5% Ele Ele não cheio A mesma coisa Para a melhora E a flutuação Vai ser Vai mostrar Esse gráfico Laranja Aqui no caso A avaliação Para o mean defect Uma coisa importante Ele começa A mostrar A significância A partir do terceiro exame Mas o ideal É você ter pelo menos 6 exames Isso daqui Não é para o octopos É para qualquer campo visual Então se você viu Você só vai considerar A progressão Com 3 exames Se você tiver Isso aqui em 2 anos Mas se você Vai considerar Uma progressão Verdadeira Com 3 anos 3 exames Se ela for bem significativa Mas a despeito disso Você vai ter que repetir O exame Para confirmar Essa progressão E muitas vezes Ela deixa de existir Isso é comum Para o octopos É comum Para o Hanfrey Também Aí a gente vai Aqui mostrar As várias formas De avaliação Esse aqui É o que a gente Tem de avaliação De progressão A progressão Pelo mean defect Aqui nesses dois Te dá muito a ideia Do que você teria No Hanfrey Você teria A progressão Por uma coisa Que parece o PSD Por uma coisa Que parece o total deviation Então aqui Vai te dar uma ideia De progressão Difusa De defeito difuso Ou seja Uma catarata Que está piorando Ela vai Estar significativa Aqui Se for só catarata Aqui Ia estar Uma reta Aqui O que está mostrando Que o paciente Ele está piorando De forma global E piorando muito De forma localizada Ou seja Quando você tem Muita perda localizada Vai afetar Vai afetar Inclusive A média Óbvio Então aqui No caso Ele está progredindo No mean defect E está progredindo Também No equivalente Ao PSD E onde Ele está progredindo Nesses clusters Aqui Na região superior Então isso é bacana Porque aqui Eu tenho uma noção Global Por isso Chama índices globais E aqui Eu tenho uma noção De onde Isso está acontecendo E aqui Eu tenho uma noção No gráfico polar De onde está acontecendo No nervo Então assim É praticamente Liga os pontos Então é muito difícil Você não entender Uma coisa dessa Aqui O DD E o LD Eles derivam Daquela baby curve Tá Ah mas por que Que um está assim O outro está assim Não era pra dar difuso Pros dois É e não é Porque na verdade Eles Os dois dão ideia De perda difusa Só são calculados De forma diferente Então não necessariamente Vão apresentar isso Por que que está assim Provavelmente Naquele Percentil Que usa pra ser calculado A perda difusa Não foi ainda Tão afetado Por essas perdas Localizadas Vai ter uma hora Que isso aqui Despenca Né E aqui A perda localizada Também Que também deriva Da baby curve Seria aquele quartil Mais à direita Na curva Também está batendo aqui Tá Então Isso que a gente Vai encontrar Na avaliação De progressão Que eu acho Sinceramente O máximo Que é a melhor coisa Que tem Porque a gente tem Com exceção Do Da avaliação Por cluster Do gráfico polar Essa avaliação Por Por trend analysis Você vai encontrar Para qualquer Programa Do octopus Você vai encontrar Isso daí Se você quiser Usar O pulse O pulsar Visual Field Se você quiser Usar O 10.2 O programa Macular Qualquer que seja Eles vão fazer Esse cálculo Aqui pra você Isso aí pra mim Não tem preço Qual que é o grande Problema do FDT O FDT Eu tenho O FDT No Einstein Que eu não uso Sinceramente Há mais de 10 anos Porque se eu ainda Tivesse alguma Forma de fazer A avaliação Ao longo do tempo Tudo bem Mas não tenho Aqui no caso Não Pra todo 10.2 Você tem capacidade Para fazer Augusto Oi 35 Já deu 40 Nossa senhora Então não vai dar Para mostrar Esse aqui é repetindo Então mid-effect Esse aqui é Mostrando um por um Aquilo que eu já Tinha falado Né Eu vou só mostrar Algumas coisas Novas que tem Então Deixa eu passar aqui O Humphrey Verso Octopus Né Isso aqui eu já comentei Né O que que tem Diferença em relação A luz máxima De cada um Aqui a A visão que você tem Do Humphrey E o mesmo Humphrey Exportado para Octopus Ou seja Quem é apaixonado Pelo Humphrey Não vai precisar Perder esse amor Aqui o aparelho O HFA E o Octopus Do mesmo HFA Style E o Octopus Do mesmo paciente Né Isso daqui É uma coisa importante Não sei se Assim O Octopus Ele teria Junto com ele Um campo visual Um banco de dados Para o Humphrey Para fazer As exportações E continuar vendo Trend Analysis Em cima Do que você tem Do 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 seus Campos antigos De Humphrey Tá E aqui A A correlação Que é Absurda Entre o MD Do 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 Amphrey E o MD Do I-Suite Né Então isso daqui Mostrando que você pode Realmente confiar Da exportar Do paciente De um campo visual Para o outro Né Aqui São casos Clínicos Né Mostrando O paciente Aqui com Programa G Que eu consigo Ver alteração No 10-2 É óbvio Que ele tem Uma alteração Central Então alteração Perdão No Esse aqui Não é 24 Esse aqui É o programa G Tá E aqui Um 10-2 Que a gente faz Mostrando Já usando O programa A estratégia Top Fazendo tudo No mesmo dia Né Eu quero Só mostrar O que Que tem Isso aqui São Pacientes Que progrediram Né Que o MD Não progrediu Tanto Mas os dois Parâmetros Que dão Avaliação De Progressão Localizada Que é O SLV E o LDC Eles vão Mostrar Aqui A Progressão Localizada Enquanto os Índices globais De Perda Difusa Se mantém Eu quero Mostrar O que Que ele tem De novo O que Que eu Acho Bacana Um pouquinho Aí eu Termino A aula Não tem Aqui O paciente Mostrando A Progressão Pelo 10-2 Isso aqui É muito Bacana O paciente Glocom muito Avançado Trocentos Campos Visuais Progressão Pelo 10-2 Olha aqui Isso aqui É um 10-2 No paciente Ele praticamente Ele tem Assim Dá pra contar A célula Milionário Por nome Nelas Tão pouco Que tem Aqui Isso aqui É um 10-2 Do paciente E aqui Mostrando Que a despeito De ser um Glocom muito Avançado Olhando Só pelo Overview Que é o que Você faz Quando você Olha um Humphrey Você não consegue Chutar nada Está piorando Está piorando Mas está Razoavelmente Estável Não teve Progressão Aqui as Formas De avaliação De progressão Outro paciente Com 10-2 Estável Aqui Quatro Campos Visuais 10-2 Tá Razoavelmente Estável Esse aqui É progressão Para o programa G Aí é assim Uma aula De mácula Que eu não Preciso Mostrar Eu vou Só procurar Aqui Isso daqui É uma coisa Interessante Lembra Aqueles clusters Aqueles clusters De respeito A algumas Regiões No nervo Óptico Ele fez A projeção Do cluster No nervo Óptico E essa Aqui é Uma outra Forma De apresentação Mas os dados São iguaizinhos Os números São iguaizinhos Que você tem No cluster Só que Isso daqui É muito bacana Isso daqui É desse paciente Mostrando Uma correspondência Grande aqui E quando ele Faz Essas projeções Isso daqui É superior Inferior Temporal E nasal Isso daqui Não é como O campo visual Você vê Como se estivesse Vendo Uma retinografia Ou um OCT Então aqui Claramente Mostrando Essa associação Que você tem Com OCT E ele faz Uma avaliação Com mácula Também Deixa eu pegar Aqui Ah Uma coisa Isso aqui Um ranfre Mostrando O porquê Que o paciente Demora Para ter queixa A interpolação No campo visual Então isso daqui Com a mesma Técnica Que o OCTOPUS Mostra Com a interpolação No campo visual Pacientes Com a simetria Muito grande De campo visual Com os dois olhos Abertos Ele O que vale Na interpolação A acessibilidade Do melhor olho Então ele praticamente Passa Com um campo Binocular Praticamente normal E aqui por exemplo Um paciente Com um bloco Muito avançado Esse aqui É um programa G Mostrando Aqui Se eu não me engano É um 10-2 Dele É que é um programa G E ele tem Uma alteração Um pouquinho maior Inferior aqui E um pouquinho Maior superior aqui E quando a gente Faz a interpolação Do campo visual Isso é o que ele enxerga Com os dois olhos Que em cima De uma desgraça Grande Que é um bloco Muito avançado Caprichosamente Ele tem essa simetria De hemirretina Aqui E a composição Dos dois olhos Você tem isso daqui Eu acho ótimo Mostrar isso aqui Para o paciente Ele entende O que está acontecendo Ele concorda com você Aqui progressão Pela mácula E aqui Você tem Como você vai encontrar A progressão Pelo cluster A progressão Pela projeção No nervo óptico Aqui Dá uma olhadinha 1.4 aqui Esse Cadê aqui Esse 1.4 Aqui no cluster Tá Então você tem A correspondência Certinha E aqui Ele faz uma Assimetria De mácula também Aqui é a mácula Superior E aqui A mácula Inferior E a sensibilidade Da mácula superior A sensibilidade Da mácula inferior Tá Aqui mostrando Mais um exemplo De um paciente Que claramente Tem uma alteração Macular Aqui Que está piorando No cluster central Olha aqui Ele tem uma Significância aqui No cluster central Está piorando Aqui no 10.2 Tá E a região No mapa De projeção Aqui pior É temporal inferior Que bate Com a região De maior vulnerabilidade Né Isso daqui É muito bacana Né Você tem assim Todas essas informações Do paciente Ele tem Aqui numa face Mostrando uma alteração Inferior Importante Um degrau nasal Que ele tem E no Aí você faz O programa G Ele tem alteração Nos 10 graus centrais Aqui Aí você faz O 10.2 Ele realmente Tem uma alteração Importante aqui Superior E não tem Inferior Aí quando Olha aqui Coisa importante Para vocês entenderem No campo visual É superior Na mácula É inferior E essa Esse mapa De estrutura Função Que o Octopus faz Ele projeta O que você Veria na mácula Então aqui É inferior E aqui É superior Tá E aqui O programa Macular dele O programa Macular Eu acho ele Muito bacana Ele Aqui Nos 4 graus Centrais Ele anda De 1 em 1 grau Existe um problema De somação Espacial Mas mesmo assim Ele anda De 1 em 1 grau Com sucesso Um super zoom Na região fovial Que alguns pacientes Caprichosamente Precisariam E ele tem Avaliação de progressão Por esse programa Macular Que tem 80 e tantos Pontos testados Aqui um paciente Com lesão Na mácula Inferior Aqui um mapa De projeção No nervo Óptico Aqui Sem dúvida Nenhuma Que tem uma alteração Inferior E a correspondência Aqui macular E aqui Aqui um paciente Que tem Uma alteração Aqui os 4 graus Centrais Olha que coisa interessante 4 graus centrais No 10-2 Eu tenho só Esses pontos Aqui Olha o tanto De ponto Que eu tenho No programa Macular Do octopos Certo E eu tenho Eu achei Muito mais alterações Que eu encontrei No 10-2 Tem pouco Estudo De comparação Entre eles Mas isso aqui Eu acho O fato de vocês terem Oito máquinas A gente ter O pessoal de Belo Horizonte Eu acho que a gente Tem que começar A conversar mais Para fazer alguns estudos Específicos Para isso Bom Aí Bom é isso Aqui mais um Exemplo claro De boa correlação Alteração macular Importante O que você vai Encontrar aqui E aí Alguns casos Neurológicos Eu vi o pessoal Que vai ter Neurologista Usando Isso é muito bacana O paciente Tem um AVC Occipital E ele tem Lesão de célula ganglionar E quando você Vai fazer A avaliação No campo visual Você acha Alteração macular Certinha Correspondendo Com a alteração Por lesão Transináptica Que você vai Encontrar no OCT Aqui A projeção Do que você Encontraria No campo visual Que eu encontrei No campo visual Muito bacana E com alteração Vascular também Mas isso é outra aula Bom é isso Desculpa Acelerar o gás Mas acho O mais importante Falar o básico E se desse tempo Falar alguma coisa Clínica Mas estou à disposição Para qualquer pergunta Primeiramente Muito obrigado A gente Sabe o quanto O campo visual É um assunto denso Por isso que eu gosto Tanto de aula Eu acho que Juntar aula Com leitura Só aula Não resolve A aula com leitura A gente começa Realmente a abrir a cabeça Entender um pouco mais Eu queria convidar A gente agora Para se transportar Para dentro Do consultório Trazer um caso Mais prático Saber como O senhor Conduziria Eventualmente A gente recebe Pacientes com Escavações Aumentadas Aquelas Escavações Que a gente Sabe Que se aquilo Realmente fosse Por progressão Do glaucoma Certamente A gente Provavelmente Teria uma alteração De campo visual E Queria saber Como que o senhor Conduz Esses casos Onde não há Nenhum outro Fator de risco Você tem Uma escavação Aumentada Muitas vezes Um nervo Também maior Qual que seria A melhor estratégia E Entre O 24-2 E o 10-2 É uma coisa A gente tem muito Residente aqui na sala Eles sempre perguntam Quanto que a gente Pede um Quanto que a gente Pede o outro A gente sabe Que isso não é Uma receita de bolo Mas eu queria Que o senhor Falasse um pouco Da sua experiência E o que a gente Pode passar para eles Tá Bom Antes de mais nada Explicar algumas coisas A diferença entre o 24-2 E o programa G O 24-2 Ele anda Cada estímulo Anda de 6 e 6 graus O programa G Tem uma concentração Também é de 6 e 6 graus Só que na região Nos 10 graus centrais Tem mais pontos Em relação Ao programa 24-2 Então não tem muito Por que fazer 24-2 Tendo o programa G A não ser aquele paciente Que você Já é paciente Antigo E ele já Tem um histórico De 24-2 Porque senão Você não vai conseguir Fazer comparação Exportando os dados Para lá Então vocês ainda Vão fazer muito 24-2 Porque vocês vão Redar o banco de dados Eu não tive Esse problema Eu comecei do zero Na clínica Com octopos Eu não peguei Meus pacientes do Einstein E fiz a migração Então vocês vão Continuar fazendo Muito 24-2 O programa 10-2 Ele tem algumas Você vai fazer Em alguns pacientes Por exemplo Já já eu volto Um exemplo Que você me perguntou Mas sobre o 10-2 Especificamente O exemplo Óbvio Aquele paciente Que tem Campo tubular Você vai acompanhar Ele com o 10-2 Ou com o programa macular A Heloísa Maestrina Adora o programa macular Eu estou cada vez Mais animado Com o programa macular Ele dá mais informações Mais que o 10-2 Mas quais são os pacientes Sem ser campo tubular Que você vai pedir 10-2 São aqueles pacientes Que tem lesão temporal inferior O paciente tem lesão temporal inferior As fibras temporais inferiores Elas vêm da região A macular Pega a fibra da região Da mácula Diferente da lesão temporal superior Que dá mais um degrau nasal inferior Então aquele paciente Que você viu na retinografia Que tem uma lesão Tem um notch temporal inferior Esse paciente Além do 24-2 Você tem que pedir um 10-2 Ou além do programa G Você tem que pedir um 10-2 Outro paciente Que você tem que pedir um 10-2 Aquele que no programa 24-2 Ou no programa G Veio com uma alteração Na região central Você tem que pedir Paciente que tem alteração No macular E no OCT Você tem que pedir um 10-2 Por que isso daí? É preciosismo? Não Você tem assim Mais ou menos 20% Dos pacientes Que não progridem No 24-2 Podem progredir no 10-2 Então Principalmente Isso é mais verdadeiro Para aqueles pacientes Que tenham lesão temporal inferior Então para isso Você vai pedir 10-2 Voltando agora Ao seu questionamento Daquele paciente Que chega com uma escavação Suspeita Peraí, peraí Tem algum microfone aberto O paciente que chega com a escavação O paciente suspeito de glaucoma Ele é suspeito por dois motivos Três motivos Ou ele tem antecedente familiar importante Ele vai lá para você Para querer saber se ele tem também O pai seco, glaucoma e tudo Quer saber se tem Ou ele tem um nervo estranho Tem uma escavação grande Alguém pôs Falar Você tem um nervo esquisito Ou ele tem Ou ele pertence ocular O hipertence ocular Partindo da premissa Que tem uma córnea de espessura normal Hipertence ocular com 600 micras Não vale E pressão normal Com 450 micras Também não vale Então você tem Quando você vai ver Discussão de glaucoma Não, a pressão está 16 Mas qual que é a paquimetria? Aí a pessoa vai olhar a paquimetria Então você não estava nem sabendo O que você estava falando Não tem jeito mais De fazer essas abstrações De pressão Sem ter a noção de paquimetria Para o paciente suspeito O paciente que tem 20 de pressão E ele tem uma paquimetria De 480 Para tudo Que isso é uma coisa séria O paciente tem 20 de pressão E uma paquimetria De 590 Não é tão sério assim Bom Voltando agora Ao nervo Com suspeita As alterações estruturais Elas aparecem Antes das alterações funcionais Então você pegou O nervo suspeito Com o OCT completamente normal Eu faço o campo visual Porque se lá na frente Ele converter para alguma coisa Eu preciso ter um referencial de base Mas assim Se ele vier Um campo visual alterado E aquele nervo suspeito Com o OCT normal Eu repito o campo visual Que é muito difícil Aquele OCT completamente normal Dar um campo alterado Tem jeito de aparecer Mas são coisas específicas Isso tudo Partindo da premissa É que você sabe pilotar Os aparelhos Você sabe Por exemplo Que um OCT alterado Não é alterado Não é red disease Que é uma outra aula De OCT Que vocês tiveram Acho que com a Carolina Você tem que ter isso Muito claro Porque qual que é o problema Às vezes o paciente é milk Às vezes ele tem Um nervo meio tiltado Às vezes esse OCT Ele vai ter um desvio Todo das fibras Para um lado Ele vai ter um red disease Às vezes ele fez O primeiro campo visual Dele deu alterado Então quer dizer Tudo meio Mal interpretado Você vai chegar Numa conclusão errada Mas o campo visual Ele A aula de campo A gente pede campo Para todo mundo Para esses pacientes suspeitos E se ele vier alterado Você vai repetir Porque você tem que ter Um baseline De boa qualidade E se o OCT Vier normal E aquela retinografia Tiver um aspecto normal Você faz nada A terapia Não trata esse paciente Não existe nenhum teste De estresse Que venha Te resolver esse problema A gente não usa Por exemplo Teste sobre a carga hídrica Não serve para diagnóstico Isso está publicado Não serve para diagnóstico Então você não Não tem nenhum valor Pegar um paciente Com o neus suspeito Se você fizer esse teste Você só vai aumentar A sua confusão Porque se ele der alterado Aí o que você vai Então você vai tratar E se ele der normal Então você não vai tratar Então a gente só faz exame Que ele vai mudar A sua conduta De alguma forma Então isso aqui Não tem utilidade Vamos secar mais Para as perguntas de campo A doutora Daniela Cândido Faz parte do Corpo Clínico Tanto da Fundação Quanto do Hope Queria fazer uma pergunta Diretamente para o senhor Daniela, fica à vontade Depois Caio pode assumir A gente já está com o horário Um pouquinho mais avançado Faz as considerações finais Se tiver mais alguma pergunta Acho que ainda dá tempo Boa noite, doutor Augusto A gente percebeu Que quando a gente mudou Do Octopus Do Humphrey para o Octopus A gente percebeu Que como a fóvea Ela é testada por último Ela está vindo sempre diminuída No Octopus Você teve essa percepção Os pacientes depois melhoraram Com isso Ou não teve essa percepção Não, eu não tenho Assim, eu não uso Sensibilidade fovial Para nada especificamente A gente não Se ela está Significativamente alterada Eu vou fazer um 10-2 Para confirmar Então a própria sensibilidade fovial Ela não me acrescenta nada No exame Não existe nenhum parâmetro Para avaliação do paciente Com glaucoma Que fala assim A sensibilidade fovial está Que se ela estiver alterada Qualquer ponto Da sensibilidade fovial Que estiver alterada Você vai ter que fazer um 10-2 Para confirmar Ou vai ter que repetir O campo visual Se ela estiver alterada Então isso aí Nunca foi motivo De preocupação Não, porque assim Você não usa isso De critério Para definir diagnóstico De nada Se ela tiver Valores numéricos Diferentes do ponto adjacente Que não faz muito sentido Porque a sensibilidade fovial Para ser o ponto maior Daí Como foi feito por último Você pode ter um efeito De fadiga para isso Mas não vai mudar Sua conduta em nada E não tem uma relevância Agora se estiver Estatisticamente alterado Aí eu tenho Todo motivo Para você Fazer um 10-2 Desse paciente Aí você quer saber Aí você faz É um macular Que aí você vai ter Assim Quase que vai ler Eu acho o macular Muito bacana Eu tenho um aluno Que é o Caiado Ele está fazendo Um trabalho Em cima do campo visual macular Eu tenho o micoperímetro Que tem jeito também De andar de um em um Decibel E é muito bacana Isso daí Talvez aquele paciente Que você achou Que a sensibilidade fovial Está estatisticamente alterada O jeito de você resolver Isso daí É mandatório Porque em qualquer ponto Dos 10 graus centrais Se for alterado Você vai ter que fazer Um 10-2 Você faz um 10-2 E aí você resolve o problema Mas assim Você não tem Até onde eu me lembro Nenhum trabalho Mostrando sensibilidade fovial Como critério Diagnóstico Ou para progressão De glaucoma E tudo Vocês têm assim Está alterado Sensibilidade fovial Estatisticamente alterado Que eu estou falando E aí você vai fazer Uma investigação Melhor macular As coisas tem que fazer sentido Em relação A imprimir No padrão HFA Que você disse Que é bem A correlação é grande A gente percebeu Que o MD Ele No padrão Do Optops Ele está P menor do que 5 E quando faz A conversão Para o Humphrey Na hora da impressão O P está lá Maior do que 10% Eu até questionei Laís Eu disse Laís Esse MD Está muito alterado No Optops E quando a gente Coloca no padrão De impressão Do Humphrey Ele faz como se O MD Estivesse normal Você teve alguma coisa Ou é alguma coisa Do parâmetro Do aparelho Bom Primeira coisa Eu não sofri O que vocês estão sofrendo Eu não fiz conversão De uma coisa para outra Então vocês vão saber Disso mais do que eu Esses problemas Uma coisa interessante É que Quando você imprime O Octopus É o Mean Defect E quando você imprime O HFA É o Mean Deviation São coisas diferentes Então você não pode Comparar uma coisa Com a outra A outra coisa Que você tem É o banco de dados Do HFA É diferente Do banco de dados Do HFA Do Octopus Então você vai ter Embora eu mostrei Aquela curva lá De correlação Sendo excepcional Você vai ter Pequenas variações E às vezes Caprichosamente Quando você tem Assim Isso aqui é normal Isso aqui é normal Isso aqui é normal Isso aqui está alterado Se você tem uma coisa Que está próximo Do alterado Você pode ter Em dois campos Um que está Estatisticamente alterado Outro que está Magiando O que seria Estatisticamente alterado Então não vai dar Essa significância Mas assim O que já tem Aquele gráfico Lá mostra É que tem Uma É clinicamente Aceitável Que a margem de erro É quase nenhuma Que você tem lá Tá Então não acho Que teria uma Eu não me preocuparia Muito com isso Embora sinceramente Eu não tive Eu não tive o problema Que vocês tiveram Eu não peguei O campo O que eu fiz Já Para pesquisa Foi Eu usei o Peridata Não sei se você conhece O Peridata O Peridata É um programa Alemão Que você consegue Exportar os dados Do Humphrey Para fazer Pointwise Regression E para fazer Pesquisa Então a gente Comprou o programa Tem uma licença De 900 euros Por ano Uma brincadeira Tanto que a gente Parou de assinar Porque agora A gente tem outras Coisas melhores Para fazer E que o Peridata Também tinha um Banco de dados De HFA E os resultados Eles eram Semelhantes Clinicamente Aceitáveis Mas eles não eram Iguais Se eu colocasse Porque você está Comparando Com banco de dados Diferentes Mas são banco de dados Normativos Então não tem muito Por que E quando você vê Pega no livro Lá Isso é uma coisa Interessante Ele mostra lá O banco de dados Os valores absolutos Eles não batem Mas quando você faz A comparação Com a sensibilidade Do paciente Menos o banco de dados De indivíduos normais Aí isso daí Para os três aparelhos O 900 O 600 O HFA Eles são comparáveis Perfeito Caio Professor Queria sim Na verdade Minha pergunta É assim Eu por exemplo Toda vez quando chega Um aparelho novo Eu sempre tento Usar ele lá E testar Para ver como é Que é fazer o exame Uma coisa que eu notei Nele Por exemplo Se eu fosse perguntar Para você O que você melhoraria No óculos No seu dia a dia O que você sente Falta dele no óculos Eu por exemplo Eu senti falta Da queixeira Muita gente fala isso Mas se você pudesse pensar No óculos ideal Para você O que você melhoraria Nele em relação A parâmetros Em relação Ao aparelho em si Eu tenho o 900 O 900 tem queixeira O 900 tem queixeira Acho que Mas é uma queixeira cara O 900 é quase o dobro Do preço Do 600 Assim Eu concordo A queixeira Ela É uma questão De ergonomia Que o paciente A hora que ele aprende A usar Eu não tenho tanta queixa Dos pacientes Por falta de Eu só vi médico Queixando a ausência Da queixeira Mas nenhum paciente Meu queixou Da ausência Da queixeira Não acho que seja Um problema Muito importante E em relação A refração Caio Tu já é présbita Ou não? Eita Porque assim Vocês fazem Com o multifocal Do próprio paciente Que eu perguntei Para a Heloísa Maestrine também Mas aí A pessoa não teria Que levantar Um pouquinho mais Para poder conseguir Ver melhor o estímulo Eu não consigo Entendeu? Não porque Você não está vendo Nada periférico O multifocal Atrapalharia Se você tivesse Fora dos 30 graus Centrais Eu concordo Com você Que eu teria Que mexer Mas ele vai Estar olhando Para frente E assim Aquele 30 graus Os 30 graus Centrais Não vão ter Tanta alteração O 900 Ele tem Uma caixa De prova Eu não Eu não faço Uma coisa Uma coisa Para a refração Ele não vai Ele não vai Afetar tanto Perfeito Pessoal Para a gente Não esticar Muito O horário Michel Licença Só um minutinho Eu queria dar Um abraço No professor Olha Paranhas Todos nós Liana Liana Duas coisas Primeiro Uma última coisa Que eu queria Comentar com vocês É o seguinte Eu sou Médico Pesquisador Além de Glocomatólogo Cirurgião Então sou Médico Pesquisador Nos principais Motivos Que eu migrei Para o Octopus Foi porque Eu não aguentava Mais Não consegui Fazer pesquisa Com o Humphrey Humphrey Eu tinha Assim Algumas universidades Americanas Conseguiam exportar Os dados Na íntegra E nenhuma Instituição brasileira Conseguia exportar Os dados Para fazer pesquisa Então eu achava Que eles tratavam A gente Como Sub Subgente O Octopus Vocês vão ver Vocês conseguem Exportar Os dados Brutos Para análise É de uma forma Difícil de fazer Eu tenho O Sérgio Teixeira Que é Glocomatólogo Ele sabe Programar em R Ele consegue Derivar toda a informação Que eu preciso ter Então eu falo assim Eu tenho 800 campos visuais Feitos pelo menos Duas vezes Todos com confiabilidade Normal Classificado De leve a moderado Eu tenho Todos os dados Numa planilha Enorme de Excel Então eu consigo Fazer isso Eu não consigo Fazer isso com o Humphrey Por que eu estou falando Isso com vocês? Que vocês têm Um volume enorme Vocês estão começando agora Cinco anos voam Daqui a cinco anos Vocês vão ter Uma quantidade De informação Na babesca E assim Isso eu teria Toda a felicidade do mundo Trabalhar em colaboração Com vocês Porque embora Eu faça muitos exames Sou eu sozinho Numa clínica A Escola Paulista Não tem esse campo visual Ainda Então assim Para a pesquisa Eu acho que Vocês vão começar A vomitar A pesquisa com octopos Coisa que não tinha Gente de fazer Com o Humphrey Isso é uma coisa Excepcional Que vocês devem Prestar atenção O grupo do Glaucoma De vocês E o Caio Para começar A se organizar Que a qualidade Da informação Porque vocês vão ter Acesso aos dados Brutos dos pacientes Coisa que vocês não tinham E outra coisa Sabe o que é mais bacana? Vocês vão ter Acesso aos dados Brutos Dos Humphreis Que vocês tinham Então vocês já tem Uma quantidade Muito grande Por exemplo A gente tem Um projeto De pesquisa Que é a avaliação De progressão Pelo 10.2 Por cluster Vocês já conseguem Entrar com isso Com a gente Se quiser Porque vocês já tem Esses campos visuais Todos feitos E essas informações Que vocês não conseguiam usar Agora vocês vão conseguir usar Então assim É para depois sentar Encher a cara de café E pensar em projeto Porque assim O material Vocês já tem Tá bom? Gente, brigadíssimo De novo pelo convite Que bom que isso Ficou filmado E gravado E filmado Porque agora Eu tenho a prova Eu tenho uma arma Guardada Para a gente fazer Essas pesquisas E os meninos Do glaucoma Eles são Ativos Gostam Também Então a gente Vai ter que ter Essa reunião De brainstorming Juntos em breve Viu? Eu vi tudo Capitei Muito café Muito café Convite feita Convite aceito Não dá mais Para voltar atrás Depois eu vou conversar Com vocês seriamente Que isso daí Acho que tem uma oportunidade Única de usar o dado Que vocês já têm Perfeito Aproveita o doutorado E aproveita o Dinter Exatamente Esse é muito fácil O dia que eu soube Que vocês compraram Eu fiquei muito feliz Porque ia ser ótimo Porque a chance De pesquisa Ela aumenta exponencialmente Quando você tem acesso Aos dados brutos Isso é importante Isso é uma coisa bacana Bom Obrigadíssimo Para vocês Eu acho Que foi bacana Eu não consegui Passar tudo Que eu queria Porque é muita informação Mas o livro Realmente Ele é Ele é muito didático E acho Que todo mundo Que vai trabalhar Vale a pena Dar uma lidinha Rapidinha no livro Que ele é É muito bacana As estratégias A forma como é feita Cada estratégia Os exemplos Eu acho muito bacana Boa sorte Então com o aparelho Obrigadíssimo Um abraço amigo Muito obrigado Um abraço Muitíssimo obrigado Um grande abraço Muitíssimo obrigado Pessoal Só para lembrar Essa aula vai ficar disponibilizada No YouTube Eu sei que aí Para os residentes Quando o doutor Augusto Falou que a raiz quadrada Da variância É o desvio padrão Os residentes Devem ter tido aí Um mini stroke Mas é assim mesmo Com o visual Vocês tem que parar Vocês tem que ler Para vocês Enfim Conseguirem aprender Obrigado aí por todos Obrigado a Alco Mais uma vez Pela parceria E boa noite pessoal Um abraço Boa noite Até mais Tchau Tchau Tchau